Bom, capítulo 9. Começando a pensar que Nicolas, na verdade, não perdeu a cabeça. Ele também foi perseguido por alguém em cada passo. É. Isso aí. Top. Top. Ó. Outra mulher lá. Que... Deu para trás ou algum. Não quis mais doar. E ficou com dó. Sei lá. Onde é? Onde é? Ó. Ficou. Não podia ir. Esta é... no lado de um pedaço. Mas como eu consigo sair? O que que eu vou fazer com essa... Ah, vai cortar a mão do cara, mano. Acho que não vai precisar mais mesmo, né? Bom, o jogo dos Jogos Mortais top da galáxia agora ia ser massa, né? Ó, tô zoando. Não sei se eu ia conseguir jogar não, velho. Uns gráficos top, né não, galera? Falei. Teve um, né? Mas acho que era meio bosta, né? Ai, caralho. Pô, vai cair na minha cabeça isso sim. Ah, essa primeira vez que eu joguei foi... foi meio triste, tá? F***, a planca vai cair. Ah, isso foi perto. Ah, não tem nada aqui assim que a gente sair, não, pô. Pessoal, alguém dá um susto aí e a gente cai de volta. Lohan, obrigado por estar seguindo aí, mano. Seja bem-vindo, é nóis. O que é isso? Tinha! Tinha aqui a chave do nosso carro? Coincidentemente tinha a chave da algema também, que bom. Tem que até cortar a minha mão. E lá vamos nós caçar fantasma agora. Tá com o facão ainda? 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 Emma está em casa, eu tenho que voltar a ela tão rápido que eu puder. Está voltando à toa, a toa ficava mais perto ou longe de casa? Eu não lembro. Suspeito. Oxe, parte é essa aqui? Ah, pra lá fica a pousada. Eu me engano acho que ainda tem o mapa, né? Tem ela. Tem que vir para uma caverna meio doida, né? Bom, sei lá, mano. Opa! Ai ai! Ai ai! Cheguemos. Emma! Onde ela está? Emma, como é? Emma, como é? A gente quer o escritório dele, era para cá, né? É, acho que a Emma não está muito bem não, galera. Onde que era o quarto deles? Emma! Onde ele está aqui? Onde ele está lá? Onde ele? Onde ele tem que aconteceu? Onde ele está parecido? Mano, se você ia pegar o carro e vazava daí, velho. Deus, eu me desculpe, eu não deveria deixar você alone. Você conheceu o sheriff? Ele... não, eu deve ter esquecido. Eu encontrei os telegramos, e acredito que não, a diária que eu te contei... Diária? Diária de Nicolas. Isso vai me ajudar a decodá-los. Eu só preciso encontrar os restos e depois... Você está fazendo isso novamente. Alguém quer nos matar e tudo o que você está preocupado é trabalho? Por que você não pensa sobre mim? E sobre o nosso filho? Eu acho que sempre... Que faça algo para nos manter segura e fazer isso rápido. Vai acabar com certeza. Eu prometo. Vamos lá. Felizmente, eu tenho a chave de carro. Fiquei importante. Aí são os eventos que Nicolas mencionou em seu diário. Então, ele não inventou nem exagerou nada. A pena que eu não sabia dessas lendas antes de mudar pra cá. A casa do senhor e senhora Stevenson agora vivem e tem uma história muito agitada Na década de 1850 houve um acidente na mina nas proximidades e algumas pessoas desapareceram na área em volta Quando o corpo de uma pessoa desaparecida foi encontrado, as acusações foram feitas contra um certo Jacob Hyde O proprietário da mina que passou a viver nesta mesma casa Não foi até anos mais tarde que outros corpos foram encontrados, razão pela qual a área tornou-se em volta de lendas macabras O assassino não foi preso Tenso Eu não consigo entrar no carro? Ah, consigo sim Onde você conseguiu isso? Um anjo do KGB? Um anjo do KGB? Ai ai ai, o cara já tava na mão dos comunistas aqui, tá vendo? Eu tenho a esquerda do Lenin, tá vendo? Aí sim Ou foi o espião que colocou aqui depois, né? Ahn... Esquerda que eu gravou a rua, porque alguém ia manter alguém, foi mesmo oficial de verdade ou apenas um xerife fictício? É, mano Tá, pra... O que é isso? No século XIX século, a família Hyde, para evitar mais associações com as acusações contra Jacob Hyde, mudou-se o nome de Stevenson O que? O que do diabo? Am eu deveria acreditar que minha família e a Hyde são uma e a mesma? Isso é absurdo! Alguém me diria, se nós tivéssemos essas histórias em nossa história de família, não é? Apenas... Apenas, apenas que seja maldito, maldito inventado pelo xerife. Ele queria me arrumar e mexer com a minha cabeça. O que, o que, o que ele era um xerife real? Oh, porra! Eu, sinceramente, não posso colocar meu dedo nisso. É, rapaziada! Eita! Mais familiar, mas eu não me lembro exatamente onde eu vim ande-se. Definitivamente em algum lugar da nossa casa. Comentário, durante a busca na propriedade da família Hyde, xerife e o oficial encontraram um quadro escondido localizado diretamente acima do escritório. Lá dentro, no escuro, estava o filho adolescente de Jacob, Nicholas Hyde, encolhido no chão. Eles não foram capazes de se comunicar com ele. O menino não reagiu a nenhum estímulo. Então, ele tenha caído em um estado de estupor como resultado do abuso de seu pai. Hyde jovem foi colocado sob os cuidados de psiquiatras e decidiram sobre o seu tratamento posterior. O xerife enviou um mandato de prisão contra o fugitivo Jacob Hyde com a recompensa de 500 dólares. Aquela estátua eu não lembro não, mas o outro ali eu lembro onde está. Um segredo. Um quarto escondido em nossa casa. Eu tenho que verificar. Aquele diabo poderia ter sido lá quando nós nos passamos. Muito mal que eu não sabia disso antes. Ah, não. Aqui é, estátua. Isso é isso. Eu só preciso colocar o disco na abertura, só como na foto. Ahn... A parte desse texto é invisível. Como posso lê-lo? Será que tem aqui o bagulho lá? Luz ultravioleta ou eu tenho que levar de volta lá? Vixe Maria. Ah, agora fodeu de vez, hein? Cadê a estátua? Jesus pointa a... A porta do inferno. Eu não entendo. Eu não acho que eu quero. Portões do inferno. Dá para eu arrastar essa estátua aí? Ah, calma aí. Tem alguma coisa aqui. Eu tenho que pôr alguma coisa aqui, né? Tem umas datas aqui, ó, próximas lá do que aconteceu, né? A sequência não é random. Né? Vixe Maria. Vixe... Vixe... Será que está na bíblia, velho? Será que é esse bagulho lá? Ah, tem uma parada... Aí, ó. Tem aqui, ó. Luz ultravioleta mesmo. Só tenho que descobrir como ligar nessa sala aqui, mano. Ah, não. Não precisa não. Só esquentar, né? 1864. Cadê? Nos dominis. Será que é só pôr isso aqui? Pera aí. 64 mesmo, né? Ih, caralho. Outro no giro aqui? Ué? O disco menor num... num giro... Ah... Tá. Eita, pôr. E agora? Parece um conjunto de datas. Cada corresponde a uma letra. O disco menor num... Ué? 1773 igual assim? Nananã... Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver aqui, mano. Agora... Deixa eu ver. O... Buguei. 1773 mais C. Se eu jogar mil... Tem aqui? 1773, né? Pera aí. Tem que pôr o C aqui, mano. Tem que pôr o C aqui, mano. Ah... Não dá mais pra girar nenhum outro aqui. Não dá pra girar mais esse aqui, ó. Tem que ver que letra que vai dar aqui, ó. Então... Tem que ver? Tem que ver. Tem que ver... Ah... Mas, podemos ver Tá Esse aí, tá ligado? Mas vou anotar aqui Para centralizar, ele fica entre o E e o F, tá ligado? Deixa eu colocar aqui O F Vou colocar aqui em cima a data que ele é 1773 Não sei se é só isso ou não, viu, mano? 1823 1823 1823 1823 1823 mais M Se eu puder encontrar as letras associadas com as datas e as arranger em uma palavra, a cifra vai ser rompida Caralho, o bagulho desce de uma vez 1800 e quê? 23, tá Queria o G, velho? Não sei Agora, espaço Não sei não Não sei se vai ser só isso, viu, mano? Mas, vamos lá 1410 1410 Mais N Tá E a U Oh, caralho Oh, caralho Oh, né? Oh, né? Bora Olha o próximo Peraí Esse bloquinho de nox não é pra cá Tá Agora 1300 e Parece um 7 É 7, né? Que o 1, ele só dá um risquinho Mais D EGO 1307 Vou colocar aqui, né? 1307 É, galera Vamos lá, hein? 1307 Mais D 1307 Cadê ele? Tá aqui já Opa, peraí Ó Ih Agora Vamos pro Penúltimo Cara, tem que ser isso Porque tamo aqui Mó cota já É um monte de coisa, velho 1791 Se não for, fodeu Opa, e aí, Lorde? Beleza, mano? Mais T 1791 Outro I? Hum Sei não, hein? Sei não, hein? Mas pelo menos eu tenho uma outra ideia ainda Se isso aqui não der certo 966 Mais I 966 Mais I Mais I No I aqui Opa, que eu acho que eu fiz errado Agora que eu vi tava no I, tá ligado? Opa, peraí Fiz errado, então, galera Fiz errado, fiz errado, fiz errado Era 900 1791 Eu mexer errado o bagulho aqui, mano Não, pera Tá mexendo agora as letras também? Ué Eu tava mexendo, né? Vou fazer o seguinte Nossa, será que os outros eu fiz errado, então? Nem, nem vi, mano Caralho, velho Cacetada Peraí, deixa eu botar nesse T aqui Acho que eu tava fazendo errado Acho que eu fiz tudo errado, velho Tô achando, hein 1700 Ou não Eu tava indo pelo branco antes? Não lembro Tava, né? Ah, então tá bom 1791 Aqui S Ah, tá Fiz errado o bagulho aqui S, então, galera Opa Teclado errado Rapaz Agora sim, no I, né? Eu tava Sei lá Buguei nesse último aí 966, né? M Uma leve bugada Vou tirar esse aqui Colocar aqui Egoísmo Ah, é Dá, dá Dá, dá Dá, dá Dá, dá Dá, dá Dá, dá Dá, dá, dá uma palavrinha Dá, dá, dá uma palavrinha até A gente não vai precisar A gente não vai precisar Acordificar depois ainda E E E OI Ah, merda Passei o I S Opa Ainda agora Bingo Ae Ah, easy, easy Sabe qual que eu achei Que ia ter que A gente ia se ferrar, galera? Porque eu achei que a gente ia ter que usar isso aqui, ó Cadê? Isso aqui, tá ligado? Esse Aí ia ser foda, tá ligado, né? Mas já tava preparado pra isso, tá ligado? Ah, mano A gente já vai ter que decodificar ali, tá ligado? Eita Ó A bomba Aleluia Se não é apenas um bug de gama Parece que Pode encaixar em algum lugar Onde será, né? A apple No lugar Aleluia Eita A bomba Aleluia Lá do diamante Quem foi aquele lugar curto? O que significam todas essas palavras e símbolos? Mano igual a besta Todo mundo que eu encontro tem duas faces Uma delas é o mano e a outra é o rosto de uma besta Rapaz Nós dois vimos através de um buraco na parede que meu pai fez a... A essa senhora A perigosa é o jogo mais divertido É o quê? A man in the mask Agora eu sei quem ele é O que é isso? Ó Queria... Queria ler lá Era o... Ô, pô Diário do jovem Nicholas Deus... Nicholas ficava trancado em um quarto escuro por seu pai Venomentalmente abusado E uma... É uma coisa boa que ele não estava sozinho Mas porque ele nunca mencionou o outro menino em seu diário E mesmo eu... É... Nem mesmo seu nome estava escrito nele Pô Eu me desculpei por isso muitas vezes Mas ele disse que eu devo ser punido para aprender É porque você está me machucando Eu ficava perguntando E ele estava tão furioso que seu rosto ficou vermelho Finalmente ele cuspiu e disse Por que você continua nos prejudicando? Eita A escuridão é pior... É... É a pior Eu odeio isso Não há nada que me assusta mais Eu não sei o que eu fiz de errado dessa vez Talvez eu não fiz nada Talvez o errado foi eu... Foi eu nascer Acho que meu pai quer se livrar de mim Não é porque eu fiz algo errado Eu sou eu mesmo Ele só não quer... Só não quer em sua vida Eu sou um incômodo para ele O que mais poderia ser? O fato de eu... É... De eu ter pegado o seu lápis Ou o mesmo que escreva agora Quando entra um pouco de luz Através das rachaduras Realmente não sei Eu tive um sonho Onde tirei minhas roupas E corria ao redor da pousada nu Gritando com os óbvios como um louco Eles estavam com medo de mim Eles eram adultos E no entanto Eles estavam com medo Foi apenas um sonho Na verdade eu sou o único que está com medo Eu quebrei um prato Todo... Todo meu jantar desperdiçado Papai pensa que eu fiz isso de propósito Nunca faço nada de propósito Minhas mãos estão tremendo Não consigo escrever mais Caralho É... Rapaz Hoje é a mesma velha história O armário escuridão Mas dessa vez Ele está aqui comigo Digo E foi... Digo que foi muito bom E não era culpa minha Era meu pai e os outros culpados O velho tranca-me Porque ele tem vergonha de mim Ele prefere que... Ele prefere que eu não tivesse nascido Ou que fosse outra pessoa No começo ele não acredita em mim Mas depois ele... Ele diz que estou certo Ele diz que para não se preocupar E ser paciente Ele diz que tudo ficará bem Digo que já está Porque nenhum de nós estará sozinho novamente Então, acho que... Pô... É o bicho mascarado Eita porra Que tem mais página aqui Caralho Deixa eu ver o último aqui Nossa Foi o próprio Nicolas Que explodiu tudo Ó Ó Ele não tem ideia do que eu planejei Mas é apenas questão de dias Vou contar em breve Eu sei onde o velho Mantenha os bairros de pólvora Assim que sair a porra Desse armário Vamos ter uma festa Perguntei para a dama Na pousada Se ela podia me mostrar Eita porra Ele contou para o velho Mas me chamou de nenén E agora nós dois estamos apodrecendo aqui Eu deveria ter matado a vaca Pessoas assim são apenas perdistas de espaço O armário é a pior coisa do caralho Eita porra Eu gostaria de poder quebrá-la em malditos pedaços Bem, eu conheço um lugar parecido Um lugar parecido Na verdade é exatamente o mesmo Escuro, frio e infernal Ele deve queimar Se quisermos por fim O nosso sofrimento As pessoas são pôs de squarer Eita, o moleque ficou doido, mano O moleque ficou doido O Nicolas, né? A mãe que tinha outra coisa aqui, mano E acho que falou Deu a identidade do homem mascarado lá Porra, cadê, velho? Pô, cadê, velho? Acho que tinha dado a identidade do mascarado, né? Mas era tipo um amigo imaginário? O que que é? É o que parece, né? Boa, vamos lá Somos o que é que é que é a guerra Bom, vamos lá O homem de máscara Eu sei quem ele é agora Eu percebi isso quando ele veio E me ajuda novamente Ele é meu pai Aí, ó Foi o que é Quem quer falar, meu Quando o detetive morreu Ele se transformou em um fantasma de gelo Que quase acabou com a minha vida A jada queimou a pele em minhas mãos Mas o rosto Minhas mãos e o rosto O gelo de lenço Separou meu coração Mas meu pai escondido Atrás da máscara e cartola Venho mais uma vez Em meu salvamento Ele aparece e desaparece Como um fantasma Isso significa que Ele está morto como os outros E agora está tentando me proteger Do além túmulo Eu deveria tê-lo reconhecido antes Suas roupas, cartola Mas ele foi A maldição da minha existência Quando ele estava vivo Então por que ele está do meu lado agora? Quanto mais eu sei Menos eu entendo É, rapaz Então tá aí É o Paps Papai morto dele O homem e a máscara É ele Meu pai Por que ele está me proteger? O que está tentando me fazer? O que está tentando? O que está vendo? Caralho, eu nem tinha visto ali o presuntinho. Ah, isso aqui não quebra não? Acho que essa é mais embaçada, né? Foi de quebra, porque não tem outro lugar pra gente ir, não. Ah, ele se perdeu na mina e morreu antes que ele pudesse conhecer Maria. Se ela vive no pântano, posso lhe fazer uma visita, não é tão longe. O que é o segredo das escutas? O que nós escutamos? Ela se escrapeu na noite, mas o que? E onde? Eu não entendo, o que tem que ver com as pessoas missingas e o acidente? Eu tenho que falar com essa mulher, especialmente porque o detetive não poderia escrever sua testemunha. Há 10 anos, espero que ela esteja ainda vivo. Nunca conheceu Maria, ele nunca viu qualquer evidência que ela tinha pra ele. Foda, hein? Hippie. Hippie de marco. Não abre, não? É. Ah, ele quebra sim, mano. O cara é foda, tá? Ah, ele quebra sim, mano. Ah! Eu quero estar longe. Tchau, meu irmão. Ah! Ah! Não... Ah! 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 O arói, foi! Não sei se eu fico aqui para descobrir não, viu? Pior que... Ah, dá para passar aqui, ó. Ele estava morto. Uma alma mais calurada de você. Eu vim para ele levar a sua vida. E eu pregunto para você, Senhor, que a glória e a entrega, então me ajuda. Está acontecendo de novo. Eu posso ouvir alguém que não está aqui. Deve ser a mulher que escreveu para o detetive, Maria. Vamos lá, né? Parece que há algo em lá, algo grande. Eu deveria ficar longe. Eu não vou ficar mais seguro nisso. Ah, pra onde eu tenho que ir, mano? Será que é pra lá, mano? Ih, rapaz. Rapaz. Não, esse parquinho nem sai daqui, não, velho. Cara, se tiver que ir pra lá, eu tô fudido. Achei que tivesse alguma coisa aqui. Não vou passar ali, velho. Ah, tem que dar fé que ele aguenta, velho. Aí. Morrer nada, filho. Estou distraçado. Olha que essa merda é longe, mano. Peraí. Não foi, tá? Não foi, tá? Ah. Bicho lazarento. Ah, fala sério, mano. Essa pedra é inútil, tá? Ah, caralho. Ah, é que eu queria ver o que era o bicho, mano. Por isso que eu morri. Bicho propósito. Ai, velho. Pô, mas por que o bicho não tá indo atrás? Será que ele não pode jogar tão longe assim, velho? Ah. Achei que ia funcionar jogar quando eu já estivesse na água. Ah, o bicho nem foi, ó. Ah, agora veio. Ai, caralho. Já era. Fudeu. Ah, não. Já era, não. Já era, não. Já era, não. É nóis. Ih, rapaz. Ah, sério, velho. Vai, filha da mãe. Sacanagem, o bagulho tá fechado, hein, mano. Even a reverend pode acreditar. Me dice que eu lia. Call it all ol' I, let's see chain and a herderer. Ele me matou E banished me From the parish. Lord, ye know I ain't lying. You know the old man gave me No time when my husband Got killed in the mine. Oh, Lord. Ma that old bastard And all of his kids Cursed forevermore. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda bem que não é hitkill, né, mano? Senão a gente tá fudido A gente ia passar isso aqui, mas nem fudendo Ai, tinha pedra ali, velho? Não vi Nossa, igual é que eu vi que caminha longo pra caralho Tome daqui, meu Ah, pô, que isso é bruto, hein? Ih, caralho Vai, filha da mãe Ah, sacanagem, velho Até puxei o bagulho Nossa, machuquei minha mão aqui Vai tomar no cu, velho Graça! Caralho, que susto, velho Sacanagem, velho Quem assusta aí, galera? Quem assusta aí? Ah, beleza, né? Onde está o bagulho? Onde está o bagulho? Caralho, mano Ah, isso vai dar tempo não, mano Ah, deu tranquilo Vixe, é mó aloprado, velho Oh, louco Será que está cheio dos bichos aqui, mano? É, acho que agora se eu cair na água já era Beleza, né, mano? Está tranquilo, está tranquilo Contra a alavanca para baixar a ponte Agora eu posso baixar a ponte Ai, caralho, sobe no bagulho Por que eu estou indo aqui, velho? Sobe, ai, não sobe o negócio Vai dar puta Chufei, mano Eu nem precisava ali Não sei se ali tem alguma coisa extra Mas beleza, vamos lá Bom, já tinha encontrado a alavanca Ali, hein Acho que para eu sair dali Só por aqui, né, velho Agora eu posso conhecer a ponte Né, então Fudeu, velho O bicho não pula direito, velho Ah, só vê se consegui Acho que eu trouxa, velho Acho que eu trouxa, velho Vamos lá O sinal do 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você pensou que eu não saberia que eu sou apenas uma velha 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 e que ninguém me acreditaria? Eu tenho que achar um lugar para sair fora daqui. Não vai dar para eu ficar lendo agora não, senão ela vai me pegar. Meu Deus, meu Deus, eu tenho medo, eu tenho medo de você. Dê-me a salvação. Ah, caralho, é só naquela porta que funciona mesmo? Mas como que eu vou voltar lá em cima? Opa! Opa! Ah, de boa. Quer dizer, ainda não. Eu não estou seguro aqui. Eu preciso sair daqui daqui. Relaxa, mano. Relaxa. Opa! 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 Quem tem plebou essas pessoas? Quem ficou me Strategy? Opa! 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 Me enrede! Não era o velho Tide. O advogado estava errado. Foi ele que matou... O diabo mesmo! Onde que há violência e tragédia... Há você. Espera! Espera! Você me ouve? Então quem? E por que ele fez isso? Quem é ele? Por que ele se suicidou e suicidou? O que tem que fazer com mim e minha família? A verdadeira coisa que eu vou perguntar... Esta vez, eu não posso deixar ele sair. Pensei que eu ia ter que remar, velho. A APRULA A APRULA Desses mistérios e jogos mentais malditos, eu tenho que finalmente separar os fatos da fantasia. É, rapaz! Pera aí galera, que a gente já continua, hein? Ah droga, agora não apaga a mim. Não, porra! Não faça isso para mim agora, parque! Que diabos, ele pegou o carro do xerife? Quando, tá ligado? Caralho! Caralho! Vou morrer afogado aqui, velho! Puto, não abre as portas, não consegue, não consegue ver o vidro aqui também, não consigo fazer nada! Ah, tem um, um revolver, tem um revolveres. Caralho! Porra! Porra! Vou morrer, tá? Ainda bem que, acho que eu nunca vou me afogar desse jeito. Cara, eu acho, só acho que eu tenho que pegar... Cara, às vezes aparece a mãozinha ali, mas... Porra, dá para ele pegar a arminha ali, né? Conseguiu pegar o lixo, velho! Ah, fala sério! Tem que ser um ponto bem específico aqui, mas... Ele pega o lixo, mas não pega a arma, velho! Ah, beleza, né mano? Não, tá bom, cara! Beleza, velho! Ele pega o puta do saco de lixo, mas não pega a arma, cara! E morreu! Ninguém me explica isso? Ó, então, Sam... Aprende aí como que foge do carro, hein? Se você um dia cair na ponte lá... Cair da ponte... Não, porra, não faça isso pra mim agora! Parque! O cara é muito louco, velho... Então, né... Então, né... Pimba. Legal que foi o botão direito, né, mano, do mouse. Por que mesmo? Viu, Sam? Ah, tá. Ele foi capturado, né, aí jogaram ele no carro e mandaram embora. Acho que a pressão não era tão forte assim para o vidro resistir na bala, não. Nossa. Tá no rasinho, não é não? Não era tão furado. Sim, Emma. Só um pouco mais. Eu posso fazer isso. Eu tenho que... Não era para ter velocidade para isso? Não era como se estourava. Não era como se estourava. É FTSE. Vamos lá. Emma! Emma, você está aqui? Eu não posso acreditar. Eu estou muito tarde. Ele levou ela. Você tem que lutar. Eu deixei você com a misericórdia dessa mulher. Emma, eu deveria ter sido aqui. Eu deveria ter protegido você. É, a treta foi feia aqui. Eu... Vai ser tão velho que você pode pensar que o próprio deus fumou nele. Logo depois de ter criado o mundo. Aí tá, cachimbinho do Deus Gamer lá Merda, eu ainda posso sentir o cheiro do tabaco, nojento Estou tão feliz que eu parei de fumar Todos no meu escritório fumam E depois ficam doentes assim que passam dos 40 Eles não precisam mesmo dos soviéticos E suas armas super secretas É, mano Porque nessa época aqui o bagulho era Filtro Fraquete que era, né, mas O bagulho era tenso Mas beleza, mano Só que, cara, mó aleatório, né Acho que era pra eu ter achado esse cachimbinho da paz aí bem antes Quer que levou ela pro porão? Hum, acho que ele não Ah, acho que sim Pera aqui, cavalinho maldito Que ele guarda em outro lugar, né Ah, que esse filho da puta Ele foi desse jeito Ele conhece essa casa É melhor do que eu Hum, né Olha o sussurrinho do moleque Ah, já dava na mina Capítulo 12 Eu não consigo mais entender isso Se esse homem mascarado não for meu pai Mas o assassino do meu pai Então quem é ele Quem prejudicou todas aquelas pessoas Será que meu pai teve outro filho Um filho bastardo A quem ele manteve escondido do mundo É hora de finalmente arrancar a máscara do seu olho Então, né É o próprio Nicolas, né Falou que uma face é do humano Outra face é da besta Então acho que é o Nicolas, né, velho É o Nicolas, mano O cara é bipolar Não, não, o que vocês acham? Eu acho que Que é isso aí, mano Acho que ele que Bem que tava lá, né É que eu não li direito, mas Pelo que eu vi, assim Ele mesmo que procurou pólvora lá E Pra estourar tudo, né, não Quem é você? Você não vai me decepcionar mais E o dia Vamos lá, Gu Vai prestar atenção aí, mano Pra gente decifrar o jogo aí no final, mano Pô Você é o único esperto aí no chat, velho Tô zoando, hein, galera Ou não Tô zoeira, viu, galera Calma, hein Baixa suas pedras aí, velho Baixa suas pedras, galera Baixa suas pedras aí, mano Ai, rapaz Que isso, violência, mano Os caras já pegavam a picareta Foi, esse garfo E Já acenderam as tochas já, mano Que isso Brincadeira, galera É muito chato, sabe Eita porra, velho Vai tomar no teu cu, mano Caralho, tio Mano, vai vir um jump já já Aí eu tô preparado, hein Tô preparado pra resistir Não, não vou pra lá não Falou Não foi aqui que a gente teve o Balspite, lá O Homem de Fergo O Piromântico Como é isso possível? E mais fundo E mais fundo na caverna E mais fundo na caverna E mais fundo na caverna Nossa, foi bem no Bilal, né? Oh, quase Caralho, tá dando pra ver a coluna, maluco Caralho, velho E morreu Caralho, cara Caralho, cara Nada I told you time and time again You snot, you can't come in here This is a job for grown men They go deep underground Drilling and sweating away in the dark To extract the ore from the earth You only get in their way Why, why does it all come back to me? I must, I must get out of here Ah, como que eu pegar a picarreta lá, ô, picarreta Já avisei que vai dar merda isso Não, peraí, velho What the fuck, mano? Sei lá, velho Bagulho doido, né não, Marques? O que você tá achando, Marques? Acho que é muita loucura, né? A gente tá de ponta cabeça aqui, mano Tá, fuck Tem que cair aqui, mano? É, né? Agora eu usou uma ferramenta Não, bota aqui, cara Tá entendendo nada, Marques É nóis, velho Bem-vindo ao Kubli Kubli É, tem umas ideias na cabeça aí, né Mas eu não sei, né, mano Já avisei que vai dar merda isso Você realmente quer sentar na escuridão? Você gosta de romper as regras? Me desculpe, pai Isso não vai acontecer de novo Onde você está agora? Lá Será que vai encontrar a Rafa-fobia? Carai Tá, um lugar de tortura foi encontrado no porão da casa de Jacob Hyde Onde não só Norton pode ter sido mantido Mas também outros que desapareceram perto de Blackstone nos últimos anos O filho do suspeito, Nicholas Hyde, foi encontrado em um dos quartos No entanto, seu estado mental não permitia interrogatório O jovem Hyde, privado de contato com o mundo exterior e provavelmente traumatizado Foi imediatamente enviado para um asilo Para doentes mentais em Providence O delegado espera que, após a recuperação O jovem seja capaz de revelar onde seu pai está se escondendo Então, né? Aí, ó É doido É doido É doido É doido Maluquinho, maluquinho Menino maluquinho É um menino Oita O que? Então ficar um maluquinho aqui zoeu agora Como que eu vou sair dessa porra? Jesus, me ajuda Na verdade, o quartinho dele aqui Quartinho secreto Por favor, eu vou ir louco se você não me deixe sair Eu estou desculpa Não se desculpe, Nicholas Ele vai ser desculpe O que? O que é isso? Nós temos que nos ajudar O mundo todo está contra pessoas como nós É toda a minha culpa Não, não é É a culpa deles E eles pagarem Você é o homem velho e os outros Não, não, não Nós não podemos pensar dessa forma Nós podemos fazer qualquer coisa Desde que ele disse que você arruinou a sua vida Desde que ele começou a te segurar em aqui Eu merecei Ele lorou sobre ela Você sabia? E ele não queria que ela tivesse O filho mais respeitado De uma puta Em Blackstone Stopa Você me confusa É hora Para a revenção Primeiro Eu vou Falar a mina O que você diz? Eu sei onde o velho O homem mantém as caixas de dinamite É isso Essa é a minha chance Você já está seguindo isso não Tá ligado? É, geralmente no fim disso aqui, né E tem purpurina, né Caralho, foi o Nicholas mesmo Matou geral, velho É doido, é doido É crazy, crazy You fucking brat Father, I didn't do it Stay away from my inn, Nicholas Don't scare off the guests Don't steal from the rooms But I've never I swear to God How dare you take his name in vain You have no guard in your heart You damned little shit Said a hustler with a heart of shit It's not just things disappearing in this inn But the guests, too You were supposed to help me Not get me in trouble People are trouble You will see that when you finally open your eyes Now, it's time for me to open fire You're back, Nicholas You knew you were in the escape position Father? How is this possible? O papai dele, então Ali, que tomou a pacada no pinto O papai, mortou todas essas pessoas John foi certo Não venha muito perto Fica, fora Fica Caralho, lá vamos nós, hein Vai, caralho É o bicho vindo, mano Vai, mano Vai, mano, se joga, filho Ih, rapaz Força, moleque Caralho Virar churrasquinha, velho Virar churrasquinha Rapaz do céu, vamos embora Taca na cabeça, velho Não tá, né, vai dar tempo mesmo, né Então, tá bom, vamos lá Ih, caralho Oh, caralho Oh, caralho Ah, o jogo tá me tirando, velho Não vi que tinha mudado o botão ali Zaganagem, velho Ah, escapei na escotilha do Dead by the Light É, olha lá Outro Nicolas lá Ou é o Adam Meu pai, ele tentou me matar Mesmo já estando morto Eu sei como isso pode parecer Mas eu não estou louco Foi o que aconteceu de verdade A pousada As chamas O meu pai Eu me senti novamente como uma criança Cuja alma foi rasgada em um milhão de pedaços E depois costurada de volta Só para sentir o sofrimento interminável Eu só me senti assim quando ele estava perto de mim Então eu tive certeza que era ele de novo Agora Estou no porão Eu consegui escapar e me esconder aqui Mas não tem nenhuma maneira de sair desse lugar Ou talvez Tenha Eu posso ouvir alguns ruídos por trás das paredes O que aconteceu nas pessoas? Oh godt Isso só aconteceu? O que está acontecendo? O que é происходит? Eu tenho que ter perdido a minha mente. Não é não? Acho que tipo assim, uma face normal e a outra face abista e tal, né? Acho que o espião russo é ele mesmo, tá ligado? E o Nicholas é o outro de cartola, tá ligado? É tipo tudo de... que loucura. Bipolar, tudo dos caras. É coisa de família, maldição, sei lá. Não é não? É, mano, o cara é agente duplo, velho. Olha lá, olha lá, olha lá o espelho, ó. É apenas assim... Só loucura doida. Ó, finalmente vamos ver a Katz, puta. Gravaram o rosto dele aí? Agora ele trocou de... Agora ele virou o cara da cartola louca. Olha lá. Não tem maldição de família isso aí, velho. Ah não, ué. Ah não, as roupas... sei lá, vamos ver. Está terminado. Você não pode sair. Ouça-me? Você não vai sair. Eu sei o que você fez. Eu segui o caminho dos crimes. Eu vim para todos os lugares em que você derrubou sangue. Há apenas uma coisa que resta um mistério. Por que? Isso é além da minha mente. Muitas pessoas morreram. Falem, diga-me. Por que? A pergunta é... Por que você fez isso? Ele te assustou. Eu sei. E eu abriu seus olhos e então você viu... A reflexão do pai. Em todos os seres humanos. Um mundo cheio de espíritos em desigualdade humana. Ninguém era inocente. O que o mal era comer em suas consciências como um câncer. E quem você acha que você é para decidir se eles deveriam morrer? Eles certamente não deveriam morrer. Eles... Pensem de isso. O pai seu pai, aquele velho truque, desesperado para nos livrar. O detecido, uma vulture que alimenta sobre a tragédia dos comuns. A menina, uma menina e uma vítima que desejou todo o pior. E o último e o último, o juiz. 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 Mas você não se lembra de nada? Realmente? Se você se livrar de mim, eles vão te arrastar como um burro. Você acha que você pode apenas apertar os seus dedos e eu vou sair? Ai, velho. Acabei de fazer um bagulho muito errado aqui, mano. Merda. Ah, beleza. Esqueci de pôr pra gravar, vou ter que pegar da live e juntar pedaço, velho. Faz uma enquete aí, Cap. Puta merda. Negar a personalidade do mal ou aceitar a verdadeira natureza? E aí? Cadê? Vamos ver uma enquete, galera. Quero todo mundo participando, hein? Da enquete aí, manos. Porque o bicho sofreu, né? Sofreu, né? Sofreu. Vocês decidem aí, mano. Vamos ver. Todo mundo votando, hein? Por enquanto o aceitar está ganhando com 75% dos votos. E já temos aí a apuração no sudeste do Brasil. Ó. Vamos ver, hein, galera. Tem 15 segundos aí, hein? Aceita que foi menos? Boa. É bem assim mesmo. Ai, caralho. Beleza, galera. Tivemos, então, 24 votos para aceitar e 10 para negar. Então, tranquilo, mano. Vocês decidiram, então, aceitar a verdadeira natureza. Não tem nada a pecar. Eu não vou desistir. É hora de aceitar a verdade sobre mim. Quanto terrível que seja. Ah! Ah! Né? Há uma liga agora entre você e eu. Você se tornou o meu preso. Bom, você tem que começar a cooperar. O que você está falando? O que você está tentando conseguir? Eu sou a pessoa que me perguntou perguntas aqui. Nama-a. Qual tipo de jogo fico é esse? Ah! Por f*** de mal! Olha lá. Eu sou Stevenson. Realmente? Nadia Kamaiava. Nos anos 60 anos você foi colocada em um dos centros de KGB. Eita porra! Não, pera aqui Eita, não creio Já avisei que vai dar merda isso O que aconteceu? O que você fez com mim? Adam! Você! Por que? O que aconteceu com você? 10 anos juntos, e você está brincando todo esse tempo Adam, o que aconteceu com você? Por que você está falando assim? Nicolás era meu grande-grandfather, mas você acredita em mim Sua jornada abriu meu olhos Você tem que ser muito cuidadoso de quem você confia O mundo está cheio de beijos Prontem-se! Você é delusional! É eu! Você ouve? Eu sou sua esposa Nós esperamos um bebê, lembra? E a guerra... A guerra criou front-linas, mesmo em nossas casas Em nossas casas Qualquer pessoa pode ser o cara ruim Mas, às vezes... Por que? Até o que aconteceu? É, uma pessoa foi família mesmo, né? Tá louco Caralho, mano Caralho velho Caralho velho Nossa mano Perlicamos Decide aí de novo, galera. Não, não dá, né, pra matar a esposa e o bebê, né, galera. Não, não vou deixar vocês escolherem, não. Algumas vezes, se torna que, por lutar o mal, nós nos abençoamos o beijo dentro. Eu estou desculpa, carinha. Eu estou muito desculpa. Não! O que você está fazendo? Não! Agora, se ela era agente da KGB mesmo... Mundo Hill. Ah, mas não sei. Eu não ia conseguir ali, velho. Mas depois vamos ver se dá pra voltar o capítulo e escolher os outros, né? Né, pô. Aí, galera, chegamos ao final, então, de The Beast Inside. Então faz sentido o nome mesmo, né, cara? É, o jogo é polonês, não sei lá, o quê? Pô, a música é massa, mas não sei se vai dar direitos autorais, então, vou pular aqui. Não, não sei se vai dar direitos autorais, não sei se vai dar direitos autorais, não sei se vai dar direitos autorais, mas o que não acontece? Vai caçar o resto do povo. É hora... Pra procurar. Eita, Pô, hein? Final? Interrogação? Eita Nossa, eu previ, né? Tá final assim, exclamação, interrogação Aí também, mano Ah, não, velho Ah, agora abriu mais uma dificuldade Ah, não, não abriu Putz, não dá pra voltar lá, galera Merda Bom, mas é isso aí Top, mano, eu curti o joguito É nóis, mano Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Mas essa jornada Vê no YouTube Pô, será, velho Bom, vamos ver então, né? Sei lá Deixa eu fechar aqui Acho que eu não tenho as manhã de zerar de novo, não, velho Sério, Cap, que você foi ver todos? Ah, aí não dá, né, Cap Porra Ô, Cap, em vez de esperar os plots aí com a gente Ô, louco Aí, aí deixa triste, hein Ô, louco Pegou spoiler com o Zaza, mano Ô, louco, Cap Isso aí é foda, hein, mano Caralho, hein Tá louco, hein Nossa, eu só tô achando o final Do jogo Inside, tá? Não acredito que a Cap traiu nós, hein, mano Pô, logo a Cap, mano Aí não dá, hein, mano Porra É foda, hein Só um dia que eu tenho que resolver coisa pessoal A Cap já debanda pra outro ver final, velho Aí é foda, hein, mano Aí eu fico triste, hein, Cap Vamos ver aqui, nananã Tá, isso aqui é o final Nananã, nananã Você vai ser desaparecido porque você depende de mim Suas ações foram trechadas, você arruinou minha vida e eu não posso mudar isso Então você vai ser uma outra vítima Espero que você vai ser a última Eita O que aconteceu? Por que eu estou no hospital? Cada dia a mesma pergunta O que é o motivo suficiente para você manter aqui, não é? Não para mencionar o resto M-m-m-my wife, Emma She We're talking about you Please, focus Emma e eu We're expecting a baby And some people are trying to So far your theories have not been confirmed Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone What happened to your wife And what? They have done Mas eu estava lá Eles tomaram fotos de nós, plantaram fogos Eu estou te perguntando por meses Mas eu vou te perguntar por mais uma vez Quem são eles? Nossa, você está doido de tanto Todo esse tempo? Caralho Caralho Eles, soviets, ruskis, commis Chame-se o que você quer Há uma guerra que está acontecendo Quem no serviço tem contato com você? Talvez nós pudemos... Espera um minuto É, está há meses aí Quando ele começa a desconfiar da mulher É, está há meses a desconfiar da mulher É, está há meses a desconfiar Ela não vai admitir Mas ela não vai me enxergar mais Eu vou fazer o que eu tenho que fazer Você pegou a gravidade O que você fez com a minha espécie? Diga-me, você phônia Quem é você realmente? É não você que me perguntou essas perguntas É a sua doença A sua desfazenada Você faz você perguntar Tudo o que em torno Você tenta calma E responda para você Quem é você? Adam ou Nicolas Como você disse na última vez Quem eu estou falando agora? Você é louco? Eu sei, eu tive KGB na minha espécie Eu destruí o seu relato Isso não é um hospital Você quer ter contato com a informação que eu tenho Isso é tudo o que você quer Número, a condição do paciente Devemos mais piorar Vamos aplicar 400 volts Ixi Tá piorando, garoto Tá piorando Ixi, que maria Então, acho que o cara era só louco mesmo Ah lá, ah tá E a outra personalidade dele Ele mesmo plantando os bagulhos, né Sabotando todas as coisas Matou o xerife Ai, caralho Nesse final ele mata a mulher também, mano Não Nossa Não 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 Então, acho que o outro final foi melhor, hein Caralho Caralho É então Ah, eu sou doentão Ema é espiã E aí Amma foi inocente E eu pensei que ela trabalhou para os soviens Eu matou a minha esposa Eu matou a ela Ah, finalmente estamos fazendo progresso, Adam Diga-me tudo de novo, de começo Sobre o seu trabalho e, ah, Adam O Adam está vindo Eita Veio um agente Mad Mad Bom É isso Top Ah, não, peraí, peraí, peraí Mais um trequinho aqui Pra gente ver Hum, hum Amém Sim Provavelmente é o Nicholas, né Esta guerra está terminada Sim Mas há outros Afinal Calma, Sansan É isso aí, galerinha Ah, ah Calma, Sansan Já Também pensei nisso, velho Vamos lá Ai, ai É isso aí, galerinha Ah Nesse outro final Nesse outro final, tipo Ele aceitou que era doentão Matou geral E é isso Hum, hum Né Então esse foi o final, galera Top Gostei do jogo, cara Gostei, mano Principalmente dos Puzzle 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 muito top Tchau 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 Tchau